E aí, família Rodilzeira aqui, mostrando pra vocês agora o MoreLegends, mano, que eu tô utilizando MoreLegends.com vai estar na descrição e se liga como é que funciona, bora! Rapaziada, entrando no site, já vinculando a sua conta do Law aqui, já vai automaticamente ver o seu perfil Suas estatísticas, os históricos, tá bom? E é lógico, matchup, você vai aprender runas, você vai aprender várias coisas Tem também uma parte de missões aqui que é muito legal, que você liberando essas missões, você ganha moedinhas E você libera vídeos pra te ajudar a melhorar a sua gameplay do League of Legends, fechou? O link vai estar na descrição, brota lá e é nóis! E lá vamos nóis! Fala galera, Rodilzeira aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais um Fala Que Eu Te Ganko Até que enfim alguém tá vindo aqui fazer um quadro com a gente, né rapaziada? Dessa vez tamo com o Ucla aqui, fala aí o clão Olá, tudo bem? Sou eu, Ucla Essa entra é melhor, essa entra é boa demais Mas eu gosto quando você fala assim Olá, aqui sou eu, aí você olha pra cima Ucla Bravo demais Tá ficando bolando-se agora aqui na rua Não, mas não tá saindo não Não vai sair Meu Deus, que isso cara, CBLOL Não, traz hard, isso que a gente tá, rapazada Não, isso que a gente tá jogando, deixa eu arrumar meu webcam aqui que acho que ela tá meia tortinha Isso que pra quem não conhece, né, esse quadro eu não faço ranqueado porque o pessoal não fica ciente que eu tô fazendo a pergunta Aí ele tem que responder, aí ele perde a noção do jogo e tem que responder a pergunta e eu acho muito complicado Por isso que a gente tá jogando o normal game Justamente pra gente fazer a gameplayzinha aqui e ele responder só as perguntas e já era, entendeu? Começa com o que aqui, Ucla? Ele que pediu pra eu jogar de Nunu aqui, rapazada Que de queijo Não demorou, bora Bom Ah, a gente tá descansando ali, ó É, aí caiu Começou Complicado Rapazada, pra quem não sabe, esse quadro aqui, eu chamo o streamer Nem usei meu o que Eu chamo o streamer, ou o youtuber, ou sei lá, uma pessoa conhecida Pra gravar comigo Pessoal, manda as perguntas nas minhas redes sociais Pra quem não sabe, as redes sociais estão aí Pra você na descrição Ou tá aparecendo na tela também E aí eu pego as melhores e faço a pergunta aqui pro Ucla Enquanto a gente vai jogando, ele vai... Ele vai respondendo Ucla, pode começar? Manda ver Não, primeiramente agradecer você por ter aceitado aí jogar comigo aí É um prazer, mano, é uma honra Da hora pra caramba Da hora pra caramba jogar e... Eu sempre fiz que sou você nas ranqueadas Nem que eu pergunto, é o Ucla Eu falo, não, Rodil, cachorrão Sério, eu sempre falo isso É complicado Eu não sei como é que o Nego não viu meu nick toda vez, velho Nego fala, tá gravando? Rodil, tá gravando? Aí eu falo que não Aí eu falo, ainda bem, porque você vai perder essa partida, né? Porque se você perder, você não vai postar Você acredita, velho? Acredito É desse jeito, os caras é... Ah, eu só posto partida que eu ganho também, velho Tá louco Ah, eu não vou postar que eu perco O que o cara vai aprender? Ainda mais as minhas gameplays é... Pô Agora, eu só... Às vezes eu posto que eu perdi Mas tem que ser uma partida muito divertida, tá ligado? Muito, muito legal Sim Bom, vamos lá Vamos pra primeira pergunta, ó É... Deixa eu ver se dá pra gankar o cabeçudo, mano Acho que vai ser complicado gankar o cabeçudo Tá uma tensão aqui no bot Ó Essa pergunta é a primeira é a minha Manda Tipo, aí só tem o LOL e o Dota, né? Como o MOBA mais conhecido Sim O que que você acha dessa ascensão Que só tá tendo Battle Royale Toda mês tem um Battle Royale diferente E nunca tem um MOBA diferente Qual que é a sua opinião disso? Que eu tô nervoso, cara Fico nervoso Bom, peraí que... Tava numa treta Cara, eu acho que... O Battle Royale realmente é o... O modo da vez, né, velho? Mas eu mesmo... Esse campeão é muito lixo No... Você morreu? Eu morri no gank, cara Não dá pra gankar a Remedigo Eu odeio gankar esse bagulho Puta, é pter isso mesmo, cara Cara, o problema do Battle Royale, assim É que ele é muito pesado Opa, aí, ó Uh, rapaz Ai, vou mamar, velho Vai vivo Eu vou ir no bot Ele é pesado, tá ligado? Comparado com o LoL E... Precisa de muito player Então eu acho que é questão de tempo Até esse modo aí Dar uma diminuída Tipo... Ficar menos popular, né? Sim Porque o LoL já não é qualquer batata, né, velho? Mas você acha que fica menos popular? Eu tô indo aí Ah, eu acho que fica assim Eu tô sem mana e sem vida Mas é nóis Mocreia Ih, rapaz Tava que ficar puto ele Caralho Flechou a maldição A gente dá pra voltar de novo esse pá, hein? Dá Demorou Mas, mano Eu boto uma fé que eventualmente vai sair um... Um MOBA novo aí Muito bom, cara Eu... Por mais que eu tenha muitas... Eu falei até isso Sobre isso ontem, cara Eu tenho muitas raízes no LoL, né? O negócio me prende aqui Sim Porque é diferente do... Dos outros criadores de conteúdo Eu tenho treinamento Eu tenho ebook e tal Então eu fico meio preso no jogo por conta disso Mas eu fico ao mesmo tempo meio ansioso pra sair um MOBA novo Mais interessante e tal É, eu acho que tá muito... Como é que eu posso dizer? Tá meio estagnado, né, cara? É, estagnado Tá muito bom pra... 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 Desse jeito, né? Pô, a gente tá soltando a gente Ninguém... Apesar que também eu acho que não tem ninguém que queira... O que que é? Ó, todo mundo flecha, cara Isso que eu tenho raiva de Nunu Nego, flecha a bola, cara Ih, rapaz O meu other carry mamou É, o que eu tava falando? Até perdi, eu tava vendo Oh, é pra maximizar o que com esse Nunu? Isso Maximiza o que? Isso aí dá... Dá pra dar nos campeões agora também Sim, sim Não, dando no caceta É... O negócio é que ele tem sustenção também Tipo o Silas Sim, pois é O que que eu ia te falar? Ah Sobre... Tipo, eu comecei no Dota, né? E tipo, é muito bom... Pra Riot é muito bom você não ter ninguém pra competir com ela E ninguém, por exemplo, eu acho também Que quer gastar dinheiro, né, mano? Como assim, ó... É, a empresa não quer gastar dinheiro, eu acho, mano Como assim, gastar dinheiro, porra? Gastar dinheiro... Gastar dinheiro com o LOL, né, mano? Com o LOL, não Com outro MOBA, no caso Ah, tá investindo um MOBA, né, cara? É complicado O mercado já tá bem dominado pela Valve e pela Riot, né? É, eu acho que ninguém quer gastar dinheiro, né? Isso é real, cara Isso é real Talvez... Talvez eu fizer um MOBA que tenha que pagar, né? Mas aí é foda também Aí não vai ter player base Ah, não vai Não vai, vai ter sempre esse estilo aí Vai ter que ser free Pagar com skin Pagar... Chroma Um bagulho que eu acho que é a grande sacada da Epic lá do Fortnite, mano Ah... Ah... É o bagulho da construção Que eu particularmente acho uma merda, né? Eu odeio aquele bagulho de construção Porque eu acho complicado pra caceta Sim... Mas é... É a grande sacada, velho O jogo fica com uma curva de aprendizado Mais sinistra E acaba te prendendo por conta disso, tá ligado? É, mas é isso mesmo É, eu acho que os jogos precisam disso, mano Dessa dificuldade extra Inclusive algo que eu acho que falta no Apex, né? Que é o jogo que tá em alta atualmente Certo Foca Jinx Então tá bom, vamos focar Jinx Vou esperar você chegar Suportão falando isso, né? Ih, lá vai ela Tô aqui, rapaz Tá contigo, tô contigo Pelo amor de Deus, mano O cara pegou e começou a bater em mim Ah, o cachorro aqui tem tudo, porra Ah, carregado Pega eu de chaco, pelo amor de Deus Pachorro, meu! Pachorro, não! Pachorro, não! Bora, vou fazer tankão aqui Bom, então é isso que eu acho Que você acha E o que eu acho Ah, o Yasuo sempre sendo Yasuo, né, velho É, o cara, né? Fazendo a partideira 0-4 aí, 8 minutos Puta... O Xin Zhao foi lá 3 vezes E ganhou as 3 Conseguiu as 3 Bom, próxima pergunta Gustavo Feitosa O que você achou da Riot Matando o campeão dele Após do Nunu, né? Que é o Nunu Que foi seu main na Cis Toda a Cis na maioria A Light matando o Nunu? É, que a Riot matou o Nunu, se você gostava do Nunu antigo, né? Cara, mano, eu acho assim, eu acho que esse rework... Na verdade, os pro players, né? Foi o que eu ouvi dizer, que os caras falaram que... Nossa senhora! Matei aqui com a ult ou nunca? Matei aqui, eu falei, mano, essa ult não vai dar dano. O que? Eu tava meia vida, eu matei aqui. Pai, pode fazer a sua pergunta, porque eu tava eufórico com o dano do Nunu e eu falava que não dava dano, tá vendo? Tá vendo? O que você acha, então? Você acha que matou o seu campeão ou você tá gostando mais dele agora? Peraí que eu tô... Ou pra você, whatever. Cara, eu acho que... Cara, cara, não para de morrer no mid, meu Deus do céu. As grilas, fodeu. Ai, vou morrer! Eu acho que o rework do Nunu, na verdade, ficou muito bom. Principalmente... Artisticamente, assim, né? O boneco ficou muito carismático. Parece que saiu da Disney, né? Ah, essa bola desgraçada, velho. Ela saiu de mim, cara. Ai, ai. Então eu gostei pra caramba, mano, do rework. Deu um Xin Zhao ali, eu acho. Agora teve um nerf agora, recentemente. Você gostou mais do que o Nunu antigo? É, eu prefiro o Nunu atual. Eu só acho que a Riot deu uma calecada de... Deixar o ultimate dele do jeito que era, porque é muito ruim de utilizar o ultimate dele. Certo. Será que o Xin Zhao tá muito forte? Meu Deus, velho. É, ele deu uma feedada ali. Ah, o famoso Inhaço, né, Fido, maluco? Ah, ah, ah. Ah, o Revy tá comprando um monte de espada, tá ligado? É o Goro. É o Goro. É o Goro. É o Goro. É o Goro da Braça. Ah, 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 ah. Tá fomeu de ela. Bom, então, se você gostou que o Nunu tá desse jeito... Ah, eu gostei, eu gostei. Eu achei que ficou muito bom, cara. Ficou forte pra caramba, na verdade. Eu acho que o Nerf agora, recentemente, ele tá mais... Balanceado. Não sei não se eu vou conseguir ganhá-lo. Só demorou. Próxima pergunta. O que você mudaria no LoL? Você acha que tem que fazer alguma coisa pra melhorar o jogo? Tipo, você fala assim, caramba, se fizer isso, o jogo vai dar uma melhorada do caramba. É... Ou não? Cara, eu tô tão na Disney que eu tô... Eu tô maximizando qualquer coisa aqui. É... Cara... O que dá pra melhorar no LoL? O que dá pra mudar no LoL? Boa pergunta, mano. É, vale dinheiro. Vamos supor, pô. A Riot vai te mandar mil dólares se você mandar alguma coisa que surge a efeito, tá ligado? Ih, rapaz, a gente vai morrer aqui, hein. Pô, viva! Puta, o cara tinha ult aqui, mano. Tá bom morrer. É muito fácil desviar dessa bola aqui, desgraçada, né, velho? É, mano. Tem que... O cara com um pouco de senso, ele consegue desviar. A bola, ela acelera, né? Conforme cê... Cê... Cê vai criando ela aí, ela vai acelerando. Sim. Tá ali longe. O que eu mudaria, mano? O LoL é um jogo muito bem feitinho, né? Ah, sei lá. Digamos que daria pra, por exemplo, colocar aí... Colocar o sistema de comunicação do Hearthstone no LoL. Tá ligado? Como é que é, não? Não, não. Que é só mensagem pronta. Não tem como digitar. Ah, pode falar. Né? Então... Daria pra fazer isso aí. Agora seria bom ou não, velho? Nossa, eu já acho tipo um bagulho totalmente diferente. Eu acho que... Ó, guardaram aqui minha jungle, ó. Ih, rapaz. Tamo colando aí. O Yasuo tá indo te ajudar, hein? Ih, rapaz. Cara, esse cara tá muito forte, mano. Chapado. Sai louco, esse cara tá muito forte, coitado. Aí ele trollou. Aí trollou. Só mamou. Eu já acho o contrário. Eu acho que... Eu já acho que... Via voice. Via voice, é. Se o cara pegou, trollou, tá trollando. Você pega a multa aí, ele já... Banda e o bagulho é louco. É... Eu não tenho experiência no Dota... No Dota 2 ele tem, né? Via voice. Eu não tenho muita experiência com esse sistema aí, não, cara. Eu digo isso porque, pô... Acho que o... O... Galera usa muito o chat pra falar merda, né? Então... Sim. Às vezes era melhor simplesmente colocar um sistema de mensagem aí. Ah, mas... Acho que qualquer servidor, qualquer país, acho que o nego vai te... É, mas é tudo... Menos a Coreia, né? É... Não é não? É, talvez sim. Bom, demorou. Ah, e outra coisa que eu mudaria também. Por que que... Eu podia ter ido no mid. Por que que o... O LoL não tem um sistema, por exemplo, que o cara cai e você não pode dar um safe... Safe kit, tá ligado? Sei lá, mano. Ah, pode crer, né? Pô, eu acho muito zoado. É isso. Eu acho muito zoado, velho. Deixa eu deixar uma kill pro Yaça, hein, mano. Ah, não deu. Não consegui nem te pegar a kill que eu deixei pra ele. Estourou o ult sozinho. O senhor tá tretando aí no bot? Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Acontece que o Shinzo tá uma tora da alegria, né? Tá forte pra caralho. Não vai ele. Ó lá, rei do Drift. Ah, bateu na pedra. O cara ganha também o move speed pra caramba, né, tio? É, a kill é... É, é... Aí ele trolou aqui, ó. Ó, a bola da alegria. Ó lá, tá vendo? Ah, mas o... 4 barra 2 barra 3. Sucesso. Aí os cara tá no Troios, hein. Só vai, Luclau. Foda, pegar barbinho. Ah, agora deu slow, pô. Pô, tem que respeitar esse Nunu aqui, pô. É, rapaz, tá doido? Esse Nunu tá calibrado. Então, eu acho que essa parada de PDL e de você... Opa! Ih, morreu. Ih, mamou. Essa parada de PDL eu acho que deveria ter no Law, porque muita gente perde ponto, cara. A toa, tá ligado? E, querendo ou não... É... Tempo é dinheiro, você... Perder ponto por causa de um cara que... Sabe? Sim, você... É a minha opinião. Tipo o remake da vida, né? Sair da partida e tal. Sim. Ah, tem o remake divo aqui, ó. Tô sem money. Não vai dar! Cê é louco, ok, eu batendo, véi. Ah, dei só o last, né? Aprendi com o melhor, véi. O rei mendiga tá... 5 barra 0, véi. Meu Deus, visou o rim do céu. Cada espada... Ih, ah! Ele errou todas as espadas, véi! Meu Deus, você viu isso? Eu vi, o cara é o rei do... O cara não acerta uma espadada, doido. Rapaz do céu. Bora, bora, bora... Bora pra você uma pergunta, do Alexandre Reis. Por que o Hugo se especializou em coach e se... E se ele tem a experiência que passa pelos vídeos, porque nunca desejou jogar no campeonato? Tipo, ele fez umas perguntas sem vírgula, sem nada, eu tô tentando te traduzir. Não, entendi, entendi. Por que que eu me especializei em dar treinamento e se eu nunca pensei em jogar no campeonato? Ih, rapaz, vai morrer a Ashe de novo, maluco. Se você matar Deus, hein? Boa. Eu não sei o que eu faço de item aqui. Cara... Boa pergunta, mano. É... Comecei meio que, cara... Sei lá, eu acho que eu gosto de... De ensinar. Pra galera, de ensinar, tá ligado? Pô, eu também gosto, mas esse aí caiu... Um pouco no dia que... Ah, ativei o bagulho sem querer aqui. No dia que eu... Comecei a fazer vídeo e... Os vídeos de tiltado deu mais visualização do que eu disse na vez. Ah, pode crer, pois é, cara. Eu entendo completamente. Pô, impossível pegar essa mulher, velho. Nossa, chegou o capeta pelas costas aí, mano. Ih, rapaz, estamos vendidos. Ah, já é. Esse jogo aqui não tem como, não, mano. Esse cara tá muito forte. Olha aí, ó. Ó, acho que ele vai digitar. Se liga, se liga. Ó, ó. Olha lá. Vem seu Stanso. Então, é porque você gosta de ensinar mesmo e... É, eu gosto de ensinar e... Na real, começou porque eu... Eu tinha um blog. Lá no Blogspot. E aí, eu comecei a escrever sobre LoL. E aí, um dia eu coloquei lá. Dou aula aí, né? Vou escrever. Vai que alguém contrata, né? Vai que um desavisado contrata isso aqui. E aí... Apareceu um brother lá pra ter aula. E aí, começou, cara. Então... Na verdade, isso foi antes do YouTube, né? Pra mim. Então, eu comecei já antes do YouTube a fazer isso. Sim. Aliás, você já morreu na toa, hein, pô. Ó, ele também é o crime, hein. E... Já pensei em ir pro... Pro profissional, cara. O problema é que... Ao meu ver, cara. Você ir pro competitivo é... Demanda um tempo do caçamba, assim. Tipo, tem que dedicar muito. Só que os caras já terminou, mano. Já perdemos, velho. Mas já acabou, mano. Os caras conseguiram perder solo a lane, tio. Ai, ai. Os caras... Pelo amor de uma vergonha. Ah, pior que a normal game, os caras mesmo assim... Gostam de meter o louco no chateau, você viu? É, mas é assim, cara. Quanto mais baixo o elo, mais os caras falam, velho. Padrão. Os caras é louco da cabeça, velho. Bom, você quer continuar com essa resposta da... Da... De coach ou não? É, quer entrar na próxima partida e aí a gente continua ou não? Quer e... Agora não. O quê? Vamos, vai ter mais uma partida ou não? Só aquela. Não, tem mais quatro perguntas só. Então, então... Mais quatro perguntas você que manda. Bom, é a minha resposta de coach. Ah, então assim, já pensei em jogar competitivo. Agora, demanda muito tempo, né? Você tem que se dedicar muito pra... Enfim, aprender como é que funciona a meta do competitivo e tudo mais. E também, ao mesmo tempo, eu acho que o mercado é um pouco prostituído, assim. Do mercado de você ser pro player. No sentido de tem muita gente que quer ser pro player. Sim. Poucas vagas. Então, você tem que se submeter a umas coisas que... Que, às vezes, pra alguém que já tá meio estabilizado, tipo eu, não vale a pena. Entendeu? Você tem que jogar pra não ganhar nada. Depois jogar pra ganhar menos que um salário mínimo ou um salário mínimo. Né? Sim, é verdade. Até você chegar num patamar aí dos caras grandes que aí realmente vale a pena. É. É tipo isso mesmo. Eu acho que também deve ter uma parada de tipo indicação também, eu acho. Ah, com certeza. É, mas mesmo assim, eu acho que... Fora isso, você tem que... Na teoria, atingir o mestre ou desafiante e ficar por lá um tempo. Então, isso aí é... Sim. É complicado, né? É muito fácil fazer isso também, não. Exatamente. Bom, vamos pra mais uma. Tem mais três, eu acho. Demorou. Acho isso. Qual o jogo mais completo que se encaixa em todos os requisitos de um player? Engage, desengage, roaming? Caramba, que isso. O campeão que você fala... O campeão que fala, pô, esse campeão é completo. Hum, entendi. Boa, pô. Ah, se for ver isso, pra mim, ali sim, eu acho. É, acho que os campeões que vão ter uma curva de aprendizado mais complicada, acho que eles se enquadram nesse... Nessa resposta aí, né? Sim. É... Sei lá, é... Acho que o Riven é bom, o Lee Sin é bom, o Lucien é bom... Né? É... De suporte, acho que o Thrasheira é o melhor, assim, nesse sentido. Pô, é verdade. No mid, acho que a Arya é muito boa, bem versátil. O que mais? É, acho que são esses aí, cara. Um em cada posição, né? Sim. Mas, cara, no LoL é difícil, né? Você tem um campeão que faz tudo, né? E... Todos esses campeões que são mais complicados aí, é... Acho que a única exceção dos que a gente falou, é a Arya, que se enquadra melhor nos elos mais baixos, que é onde tá a maioria dos jogadores, a maioria dos caras tá no Prata, né? Sim. Então, não é, assim, muito indicado você focar nem em Riven, nem em Lee Sin, muito menos em Lee Sin, né? Sim. Nem em Lucien e tal, e nem em Trash, porque são muito complicados. E eu sempre falo, cara, quando você vai se especializar num campeão que é mais complicado, você retarda um pouco o seu desenvolvimento de macro game, porque você foca muito no micro. Sim. Né? Então fica bom com o campeão e as decisões e tal. Então dá uma retardada, dá uma desacelerada no aprendizado. É, tipo, cara, o que eu falo também... Pro cara que quer subir de elo é muito melhor ele pegar e jogar só com um campeão. As vezes o cara fala, ah, eu não jogo com um campeão só, mas eu jogo com um monte. Mas vai ver o cara não tá num elo alto e ele deixa de, por exemplo, ter um elo maior pra deixar, tipo, pra jogar com vários campeões e ter um elo baixo. É, eu acho. É, então. Tipo, o que eu falo nesse tipo de situação é, se você quer se divertir e você não tá se importando muito com a vitória e com a derrota, eu acho que é válido. Joga com quantos bonecos você quiser. Agora, se você quer ganhar as partidas, se você quer atingir um elo mais alto e ficar bom no jogo e entender o jogo, eu acho que é meio que... Eu recomendo fortemente você se especializar, porque, assim, de outra forma, vai demorar muito ou, às vezes, nem vai conseguir subir de elo variando o PIX dessa forma. Eu também acho. Bom, próxima pergunta. Bruno Araújo. O que ele acha do cenário brasileiro competitivo precisa pra se sair bem nos mundiais e campeonatos internacionais? E manda aquele salve. Salve, Bruno Araújo. Salve, Bruno. Cara, eu falei sobre isso ontem aqui na stream. Eu acho que falta o brasileiro ter mais... Segurar menos informação, né? Então, tipo... Como assim informação? Tipo, os coaches, os jogadores, eles esplanarem mais o conhecimento deles no YouTube, nas streams, entendeu? Tipo, transmitir o que eles sabem em vez de ficar segurando, cara. Você fala igual o Joko tá fazendo agora? Isso, o Joko tá fazendo isso. Só que o Joko, acho que é um exemplo... Cara, mesmo o Joko, assim... É... Tem algumas coisas que ele não fala. Eu acredito, né? Se eu tiver errado, seria legal ele falar sobre isso. É... Ele não fala simplesmente porque é algo que ele desenvolve dentro da PEN e ele não pode falar, entendeu? Aham. Entendeu? Tipo, pra não dar margem pra... Enfim, os times inimigos... Inimigos, né? Os adversários... Aproveitarem... E saírem na frente e tal. Então, acho que essa... Pra você guardar a informação desse jeito, desacelera a região, cara. Acho que a região fica... Vai ficando... Podia desenvolver mais rápido, né? Sim. Igual, tipo... Quando eu faço um vídeo no YouTube sobre um vídeo didático ou quando eu escrevo alguma coisa, eu sempre, sempre escrevo tudo que eu sei. Ou transmito tudo que eu sei. Primeiro porque eu quero fazer um conteúdo bom. E segundo porque, porra, eu quero mais é que a galera melhore, entendeu? Galera melhora, eu melhoro. Sim. Eu não tô preocupado em... Ah, vou ficar segurando esse conhecimento aqui porque senão... Daqui a pouco eu não consigo subir pro mestre, não consigo subir pro desafiante. Aham. Então, acho que isso aí faria uma diferença pra acelerar a região. Aham. Cara, fora isso, acho que é gradual, cara. No CS, por exemplo, o Brasil é um dos melhores que tem, né? É. Com o SK, com o Fallen, que virou MIBR. Agora nem sei mais o que tá. É, esses malucos mesmo. É, então. Então, pô, os caras são gigantes. Acho que é questão de tempo. O Brasil é uma região bem grande. Tem bastante gente interessada em jogar bem. Daqui a pouco a gente tá entre os melhores. É isso aí. E do time do Flamengo? O que você tá achando dos caras? Tá 20 barra 1. Eles estão 20 barra 1? Caraca, sinistro, hein? Mano, eu torço muito pro BRTT, pro Goku, pro Shrimp. Acho que os caras são muito carismáticos assim. Eu gosto deles. E eu não acompanho muito o cenário competitivo, a verdade é. Eu não vejo muitas partidas assim. Eu também não. Pois é, porque falta tempo às vezes, né, cara? Ainda mais que tem dois filhos, imagina. É. Então... Não acompanho muito, mas eu tô gostando, cara. Eu acho que os caras tem que sair lá fora depois de detonar todo mundo. O Shrimp é muito bom. Então... Bom, hein? Sempre essa line up aí e os caras conseguirem destruir lá fora. Você chegou a ver o... Quem que é aquele maluco lá? O Element fazendo um reporte. Coreano desgraçado. Fica tirando meus pontos na ranqueada. Vai estudar o CBLOL. Você já tá ganhando. Ganha essa porra. Para de ficar tirando meus pontos. Reportou ele. Aí no final ele pegou e bateu o teclado assim, ó. Ai, graças a Deus. Eu agora não sei se foi o Shrimp que tava contra ou se foi o analista. Ah, pode crer. Vou falar analista, né? O Shrimp eu conheci ele na BGS. O cara é bem brother assim, cara. Fala um bagulho de português comigo, é. Gente boa. Da hora pra caramba. Ó, penúltima pergunta então. Essa é rápida. Quem você escolheria pra ser um jogador modelo assim, do cenário BR? Um jogador que todo mundo deveria se espelhar. É o BRTT mesmo que você comentou? Ou não? Tem outro assim que você fala? Um jogador moledo. Moledo. Um jogador moledo. Moledo? Um jogador modelo, cara. Ah, o BRTT acho que é um bom candidato. Eu não lembro muito bem. Eu acho que o cara pra ser um jogador modelo ele tem que ter um histórico legal, né? Sim. Sem muitas bolas fora assim. É muito difícil, mano. Porque eu não lembro assim, quais foram as tretas e tal. Mas o BRTT parece um cara bem sincero. A galera gosta muito dele. Joga bem pro caramba. Dedicado, né? Veterano já. E eu torço, né? Por eu ser um pouco mais velho, né cara? Sim. Fazendo uns 18 anos aí. Eu torço. É... Eu torço pros veteranos, cara. Então sempre que tem veterano ou não tem mais veterano, eu torço pro time que tem os veteranos. Então eu acho que eu torço pro BRTT sim, cara. O Cammy eu acho que era um cara muito bom também. Ele tem um perfil muito profissional. Aham. E era um cara bom também. Sim. Agora ele vai começar a pilotar avião. Última pergunta. É, vai pilotar avião agora. Última pergunta. É, essa aqui é... Poderia colocar essa pergunta no meio das perguntas. Jogar com campeão early ou late game? Qual a melhor opção pra subir de yellow? Que você acha? Early ou late game? Boa pergunta. Bom, normalmente nos elos mais baixos as partidas duram mais. Então os campeões de mid e late game são mais interessantes. Então conforme você tá nos elos mais altos, igual você mesmo falou, você tava falando... Antes a gente tava falando sobre jogar de Chaco com qual runa, né? Jogar de colheita ou jogar de raiozinho, tributar. Nos elos mais baixos talvez colheita seja legal porque as partidas duram mais. Agora nos elos mais altos talvez tributar seja mais interessante porque as partidas duram menos. Você precisa ter um impacto logo, né, da snowball. Como é que é isso? Então depende do elos que você tá. Normalmente os campeões de mid e late game vão ser o melhor investimento aí pra você subir de elo. Beleza. É isso aí, o clão. É isso aí, mano. Rapidinho. Rapidinho a gravation. Não tem problema perder, não tem problema ganhar não. O negócio é as perguntas e a gente dá risada aqui. É, não sei como que a gente perdeu, mano. Chaco suporte, você de Nuno na jungle era pra dar certo. Olha, eu vou falar pra você, se fosse pra ganhar eu pegaria o Chaco mesmo, né? Não querendo farpar. Claro. Mas é lógico, eu pegaria um Chaco pra arrebentar com esses malucos no meio. Mas quando você tem asso no time é um bagulho muito louco. É difícil. Eu tenho um azar muito grande que é nego ficando 0,6, 1,7. Que nem esse aqui ficou 2,8. É, mandou bem, né? Olha, ele comprou vários itens separadinhos, tá ligado? Ele dividiu na casa Bahia. Ele comprou zelo, botinha, fechou estéreo e comprou outro pedaço de item. Então, tipo, 20 minutos de jogo, não tem um item fechado. É, mandou bem, né? Fez a parte dele. Mas é isso, Clown. Obrigado por comparecer. Tamo junto. Gravar comigo, mano. Fala alguma coisa pro pessoal aí das suas redes sociais e do seu canal no YouTube, pra quem não te conhece. Fala aí. Meu canal no YouTube é canal do Ukla. Eu faço vídeos de LoL mais focados na questão didática aí. E... É isso. O principal é o canal do Ukla. Também tô streamando na Nima aí junto com o Rodil. Nima1.tv barra Ukla. Isso. Só brota. Minha stream. Normalmente das 12h30 até as 6h da tarde. E da de rede social assim, o pessoal te seguir, qual que você usa mais? A Twitter, Instagram ou Facebook? Cara, eu não uso muito nada. Eu sou meio velho, né, gente? Mas é... Tem o canal do Ukla no Facebook. Tem o Ukla, o Bolt no Instagram. Pra você ver minhas belas fotos. Sou super flotogênico. E o Twitter, acho que é canal do Ukla também, mano. Demorou. Eu vou deixar o link seu da... Da sua... Do seu canal no topo dos comentários aqui. Boa. Xô. Aí já era. Fechou, Clown. Valeu, no querido. Um abraço aí. Valeu. Fui, é nóis.